A firma, a firma, é nós Vai ficar de furo no chão, porque Recife parou E a cachorrada logo desapareceu Corre alemão, que chegou um lampião E se tentar bater com trem Vai ficar de furo no chão, porque Recife parou Alemão correu, que a cachorrada logo desapareceu Corre alemão, que chegou um lampião E se tentar bater com o trem, vai ficar de cu no chão porque O trem é sinistro, nos trilhos não falha Toma as bandeiras, também toma as faixas Causa desespero na mente da cachorrada Badega loucura, ninguém viu, sabe de nada e o que O trem é sinistro, nos trilhos não falha Toma as bandeiras, também toma as faixas Causa desespero na mente da cachorrada Badega loucura, ninguém viu, sabe de nada e o que Recife parou, alemão correu E a cachorrada logo desapareceu Corre alemão, e chegou o lampião E se tentar bater com o trem, vai ficar de cu no chão porque Recife parou, alemão correu E a cachorrada logo desapareceu Corre alemão, e chegou o lampião E se tentar bater com o trem, vai ficar de cu no chão E se tentar bater com o trem, por nós não se plano não Afirma, afirma Headlocks E se tentar bater com o trem, vai ficar de cu no chão!!!!!! E se tentar bater com o trem, vai ficar de cu no chão Obrigado.